Diz seja bem-vindo o canal lives de segunda a sexta-feira e também os fins de semana e não esquece de se inscrever no canal no YouTube que esta quase a mil inscritos bora crescer Caramba, aí sim É só você pegar o couvezinho aí, ela trucida, como é que você fala? Ela deleta Deleta E é verdade O que falavas direto jogando o BF era o Zigueira Assistiu os vídeos dele Só vamos, só vamos Pulei Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar Qualquer ação que renda pontos, ajuda a trazê-los mais rápido Acabem com todos os salvos na hora Tem alguém aqui Achou alguém aí? Não Qualquer a caçada foi marcada Acaba com isso Opa Que isso Oi Vale a pena Caixa de munição Esperar né, pra comprar a caixa É Marquei a estação de compra Ó o dinheiro O salvo da caçada já era Maravilha Marquei a estação de compra Bora moço, compra logo Esquece Esquece Marquei a estação de compra Não Será que os personagens são tão cabeçudos assim? Hum Estou esperando ele comprar pra usar a caixa Hum, ele comprou Estou esperando né, pra usar a caixa Aqui, aqui Lá de cima Lá de cima Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Vou pilotar Lá de cima Lá de cima Tem caixa Lá de cima Lá de cima Eu vou entrar ali dentro. E você, Júlio? Eu no colete. Preciso aumentar o som do meu headset. Enemigo marcado! Olha o aberto, equipe inimiga rastreando sua localização. E cuida aqui. Só preciso aumentar o som do meu headset. É isso. Essa arma é boa. Bicho, eu aumentei demais. Tem um cara aqui, velho. E aí? Vai explodir. Janela. Passa a colete, passa a colete. Passa aí. Vante inimigo ativo. Objetivo é eliminar o alvo da caçada. Ainda tem 23. Presta atenção. Vante inimigo ativo. Os reforços são... Matou. Boa. Bora. Gente, tem gente passando aqui. Tem atrás, atrás, atrás. Sobe, 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 sobe. Droga, velho. Morri também. Eu não consegui andar. Fiquei travado na porta. E agora? E agora, velho? Deu ruim. Deu ruim. Eu caí aqui. Caí lá. Eu caí... Sem nada. Sem outra capistola. Eu tô em cima da frente. Eu tô te vendo. Eu não vou... Olha o tamanho do c***. Matei um. Abre a porta, caralho. Olha! O que... Jogo. Apertando botão pra poder apertar a porta.. Abre a porta, ele ficou parado na porta. Desculpa pelo xingamento. Deu raiva, velho! Edu3DX diz kkkkkkkkkkkkkkk bicha estressada Ha, to fora em? Bicha não Inimigo entrando na área, fique de olho no céu Meu merda Escapou Caralho Não, mas tem muito Tô meio que... tem que regular o som aqui Opa, tem caixa aí, beleza Edu3DX diz o jogo competitivo é muito estressante É complicado Edu3DX diz por isso que é o Man's Sky É, eu tava vendo na internet o Man's Sky, velho É um jogo muito bonito Edu3DX diz sua paz Tá certo No final de semana eu tô... Tô montando um jogo legal pra jogar Montando não, tipo, tô vendo um jogo legal pra jogar Cadê tu, Julio? Tô aqui Tá escondidinho, né safado Eu morri? Tomei gás, velho Se eu morrer e ficar escondidinho, então... tô morto Não Edu3DX diz escondidinho comendo capim pela raiz Pega essa aqui É Não Esque そうique Não Eu não Esqueci de... Não se esqueci de se inscrever no canal no Youtube Que esta quase a mil inscritos Bora crescer Seu no Youtube é compjo nem o Damis A gente tem que ir, velho Então, véi, vamo, 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 vamo então, véi, bora. Tá caralho, véi. Morreu? Putz, você morreu, véi. Vem, cadê os caras, véi? Não sei. Caiu na safe, véi. Caiu na safe, eu pensei que ia conseguir pegar, pegar coisa. Tenta cair na caixa. Batei pelo menos um. Vamo, vamo, vamo. Pra não fugir. Uhum. Vem lá onde você marcou. Tô lascado, véi. Deita. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Tô escondido. Tô escondido. Subindo aí. Posta de socorro lá. Ele vai querer atropelar a galera de... Oi? Vou ficar aqui, véi. Tá. O cara tá com ele, véi. O cara vai roubar agora. Tem que comprar o cara. Aí o cara já vai, já. Isso. Tô falando com o cara do L, ele tá subindo alto pra caramba pra poder conseguir ganhar. Não dá tempo, não. A série vai ficar pequenininha pra ele. Aqui, Júlio. Protege aqui as nossas costas. Tá. Aí. Protege minhas costas, protege essa aí. Uhum. Opa! Ouço o passo. Ué, ele foi explodido. Aham. Tô com pouquíssima munição, véi. Aqui tem, aqui tem. Agora que eu vi. Gente aqui. Me cegaram. Ah, me cegaram também. Na verdade eu fiquei stunado. Caramba, eu caí. Morri. Ixi. Ainda não tentou. Dá pra viver eu aqui ainda. Acho que eles andam, não? Ah, sim. O time conseguiu. Ali paraquedos lá. O time conseguiu. 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 Só que eu tô sem uma munição, véi. Que a munição tem aqui? Vai, vai, vai. Qualquer coisa. Aí. Não, não. Não é essa não, é outra. Não, não. Não, não. Não, não. Aí. Paraquedas. Lascou. É nós três contra eles. Eita. Eu derrubei um. Beleza. Eita. Poxa. Passar colete. Derrubei um. Derrubei dois. Ah. Me derrubaram. Me derrubaram. Me derrubaram. Eita porra. Morri. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Dá para ganhar. Vamos lá. Eu confio. Eu confio. Difícil, caralho. Muito ruim. Ai. Fica a conta e ganhou. Galera, eu confio. Falei que tinha confiado, véi. Sabia que ia confiar. Eu não estou ideia. Essa foi massa. Galera, esse aqui foi mais um vídeo, beleza? De cortes do canal. Galera, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like no vídeo para poder fortalecer, beleza? Se você quer mais um vídeo aqui do corte do canal, então já falei, né? Então, tamo, galera. Até a próxima. Fui. Nesse pick aí, você vai ter corte até ano que vem. Isso é bom. Quanto mais cortes, quanto mais vitória, mais conteúdo para o canal no YouTube, beleza, galera? Você matou quatro. Essa foi carregada mesmo. Tchau, tchau.